Crime choca os moradores do Distrito Federal. Dois garotos participam do sequestro e morte do próprio irmão de 12 anos. O corpo foi encontrado no Matagal. Um adolescente de 17 anos e a meia-irmã de 13 namoravam escondido. Eles pretendiam usar o dinheiro do resgate para fugir. O corpo de Lucas Cury de Paiva, de 12 anos, foi encontrado estrangulado no Matagal, na cidade de Santa Maria, a 40 quilômetros de Brasília. Ele foi sequestrado ontem com a irmã de 13 anos. Segundo a polícia, às 10 da noite de ontem, a família recebeu uma ligação com um pedido de resgate no valor de 45 mil reais. Foi a partir do telefonema que a polícia começou a investigar. E na madrugada de hoje, chegou ao cativeiro da irmã do garoto sequestrado na região do entorno de Brasília. Os policiais prenderam três rapazes acusados de planejar o sequestro. Dois maiores e um adolescente de 17 anos, irmão da vítima. Segundo a polícia, a irmã do garoto confessou que também ajudou a planejar o sequestro. O plano era fugir com o meio-irmão com quem ela namorava, levando o dinheiro do resgate. Ela também está presa. Os maiores vão responder pelo crime de extorsão mediante sequestro. Podem pegar até 30 anos de prisão. Os menores vão cumprir pena sócio-educativa. Os menores serão encaminhados para a delegacia da criança e do adolescente. E posteriormente, após serem ouvidos os procedimentos, serão encaminhados para o juizado da vara da infância e da juventude. Onde poderão ser submetidas medidas sócio-educativas em um período de até 3 anos. Onde poderão serão encaminhados?